Pois bem senhores, esse aqui é apenas um vídeo de atualização daquele vídeo que eu já tinha feito a respeito da rifa da guitarra DIN que eu estou colocando aqui no canal pra vocês porque o vídeo que eu tinha feito anteriormente já está desatualizado muitas das informações que eu coloquei lá já não valem mais pra quem está chegando agora então esse é o vídeo aqui que vale agora pra você que está chegando e procurando informações a respeito desta rifa, desse sorteio ok? Eu quero também desde já deixar claro que todas as informações atualizadas que você precisa vão estar aqui na descrição deste vídeo e provavelmente também no primeiro comentário mas procure a descrição do vídeo, é o local mais indicado onde eu vou estar, por exemplo, colocando a data final desse sorteio ok? Então vamos lá explicando pra quem não sabe ainda, isso aqui é um novo programa que eu vou colocar aqui no Guitarra com Cerveja para que a gente possa fazer algumas melhorias no canal, né? possa fazer coisas bacanas acontecerem então, alguns equipamentos que eu estava colocando anteriormente à venda resolvi colocar com uma rifa pra vocês aqui e tem sido legal, vocês têm curtido a ideia muito obrigado por todo mundo que já participou, certo? e dessa vez estamos colocando aqui pra sorteio a guitarra DIN Hardtail Select todas as informações dessa guitarra vão estar aqui na descrição deste vídeo, tá? todas as especificações é uma guitarra que eu peguei quando eu vendi minha Gibson uma guitarra que chegou aqui pra ser vendida mas eu gostei tanto dela que ela ficou comigo um tempão foi com ela que eu gravei o meu EP e você pode me ver aqui tocando com essa guitarra em vários vídeos do próprio canal basta procurar por Rico Blues Trio, tá bom? eu vou colocar pra vocês aí alguns vídeos dessa guitarra também e como eu falei, as especificações dela vão estar aqui na descrição desse vídeo e como é que você participa desse sorteio dessa rifa, tá? é primeiro que essa rifa vai acontecer pela Loteria Federal pra deixar a coisa bastante séria ninguém fica preocupado com aplicativos aí que muitas vezes não são tão fiéis, né? não são tão honestos e tudo mais então tudo vai acontecer via Loteria Federal a gente vai marcar a data provavelmente a partir do dia 13 de maio de 2024 essa é a data porque a gente tá dando 3 meses pra gente conseguir vender o máximo possível das cotas já vendeu bastante então acredito que a gente vai chegar a todas as cotas e caso no dia 13 de maio mais ou menos, tá? a gente não tiver chegado a todas as cotas a gente vai colocar já vai marcar a data pra sorteio, ok? ou se a gente já estiver muito pertinho ali de completar as cotas a gente espera um pouquinho mais pra que esses números vão pra vocês porque os números que não forem vendidos ficam pra mim se forem sorteados pra mim a guitarra continua comigo, né? acumula o prêmio então eu gostaria que ela fosse pra algum de vocês então a gente vai dentro do possível esperar até que todos os números sejam vendidos, ok? como é que você adquire esses números? bom, via Pix apenas não tem a opção cartão de crédito aqui pra esse caso essa é uma rifa absolutamente informal entre amigos aqui não somos uma empresa de sorteio portanto a gente vai seguir apenas pelo Pix você vai enviar o Pix pra chave que tá aqui na descrição desse vídeo e vai mandar pra mim o seu comprovante quando você me enviar o comprovante isso é feito manualmente não vai ser automático então pode demorar aí algumas horas eu vou te responder com os seus números você pode comprar pacote de números os pacotes vão ser pelos preços de R$30,00, R$50,00, R$100,00 e R$200,00 R$200,00 não tinha antes a pedido a gente colocou então teve gente que preferiu adquirir R$200,00 em números ok? você esses valores são de pacotes certo? dependendo do momento em que você comprar R$30,00, R$50,00, R$100,00 R$100,00 ou R$200,00 vão te dar um volume X de números pode ser enfim vai estar aqui na descrição eu não vou falar aqui agora no vídeo porque de acordo com a descrição eu vou te dizer até que data você vai receber tantos números por exemplo certo? quanto mais cedo você adquirir as suas cotas mais números você leva isso é importante dizer então hoje é um excelente dia para você adquirir as suas cotas muito melhor do que amanhã porque quanto mais o tempo for chegando perto da data do sorteio menos números você compra pelo mesmo valor entendeu? então os pacotes são R$30,00, R$50,00, R$100,00 e R$200 a cada momento que você comprar esses valores vão te dar um volume de números X e isso vai estar escrito aqui para você na descrição desse vídeo chega na descrição do vídeo e você vai ver como é que está nesse momento a cotação como é que está aqui a cotação dos números para a rifa da guitarra Jim Hardtail Select eu posso dizer para vocês o seguinte é uma guitarra que vale muito a pena é uma guitarra que eu gostei de usar e por isso eu estou colocando aqui nessa história os próximos instrumentos que eu vou colocar aqui também são coisas que eu gosto muito são instrumentos que eu acho que valem a pena para vocês então vão de cabeça que vai valer a pena outra coisa importante dizer é que ao ganhador vai ser não só entregue um instrumento como esse instrumento vai antes de ir para o ganhador ele vai passar por um guitar tech a gente vai arrumar a guitarra de maneira que ela chega para você bem cuidadinha já bem limpinha devidamente regulada claro que quando a gente faz um envio dependendo da localidade que ela vai ela pode não chegar reguladinha na sua mão porque enfim uma viagem para uma guitarra dessas sempre vai alterar alguma coisa mas ela vai sair daqui reguladinha ok outra coisa vai chegar para você logo com corda nova também e o que mais já está incluso aí o frete para a maioria das localidades a não ser que você more em uma localidade difícil ou seja que o frete fique realmente muito alto a gente vai conversar quando você ganhar e a gente vai negociar isso aí agora se for uma localidade normal uma capital uma cidade que é tranquilo chegar a uma transportadora um correio vai chegar para você sem nenhum custo com relação a frete também tá bom então é isso aí adquiram suas cotas via Pix vale a pena você também vai estar sempre que você adquirir essas cotas vai estar apoiando o canal isso para mim é muito importante e muito obrigado a vocês todos que já apoiaram a gente já conseguiu vender uma boa parte das cotas eu tenho certeza que antes de completar os três meses a gente já completa todas as cotas então conto com você para participar tá bom vamos embora